Por que comprar nas lojas FUC? Vamos mostrar 10 motivos para comprar nas lojas FUC. 01. Comodidade. Sem dúvida, a comodidade é uma das principais vantagens. Fazer compras nas lojas FUC sem precisar sair de casa poupa tempo e dinheiro. Esse tempo pode ser aproveitado para estar com sua família, sem estresse de trânsito, vendedores e crianças importunando. Além disso, você economiza dinheiro com gasolina, transporte e estacionamento. 02. Preços. A lojas FUC tem sempre aquele precinho. 03. Opiniões de outros clientes. Você irá encontrar muitos reviews dos produtos que irá comprar nas lojas FUC. 04. Variedades. A lojas FUC tem um mix de produtos para atender as mais diferentes variedades de clientes. 05. Cupom de descontos. A lojas FUC está sempre promovendo e fornecendo cupons de descontos para os clientes recorrentes e campanhas de descontos com vale-presentes. 06. Compras com privacidade. Basta fazer a compra no portal das lojas FUC e receber embalado descontos discretamente na porta de sua casa. 07. Facilidade no pagamento. As lojas FUC tem flexibilidade de pagamento até 12 vezes. Até 4 vezes não tem juros no cartão de crédito e no PIX 5% de desconto. 08. Enviar presentes. Não há mais desculpas para não presentear aquele aniversariante que mora em outro estado. Pela internet é rápido e fácil. Sem sair de casa, você escolhe o presente e faz o pagamento, e direciona a entrega para o destino que quiser. O presente chega em mãos pelos correios. 09. Frete grátis. A lojas FUC entrega para todo o Brasil com frete grátis. O valor do produto não temos surpresa adicional do frete. Gosto da transparência com preço que vou pagar. 10. As lojas FUC estão abertas 365 dias por ano, 24 horas por dia. Isso permite fazer compras à vontade a qualquer hora, dia ou noite, de onde estiver. Evitam-se locais muito cheios, filas, vagas em estacionamento e gastos com combustível ou transporte público. Além de tudo isso, lojas FUC tem selo de confiabilidade, empresa séria e atende as necessidades dos clientes mais exigentes. Lojas FUC acesse www.fuc.com.br. Lojas FUC seu shopping online.